Olá, meu nome é Silvana Valença e eu trabalho para Lemus de Community Health Connections. O nosso centro é um centro médico, odontológico, farmacêutico, que vem atendendo muitos pacientes brasileiros nos últimos seis anos. Nós aceitamos a maioria dos planos de saúde, inclusive o MassHealth, que disponibiliza do free care para atendimento odontológico, o que tem abraçado bastante a comunidade brasileira. Agora nós estamos com uma médica que fala português e que faz com que a comunidade brasileira se sinta muito bem aconchegada por essa doutora. Nós hoje vamos ter uma entrevista com ela, ela vai estar respondendo algumas perguntas, perguntas que são chaves na área de saúde, para que os brasileiros se sintam mais do que a vontade de se tornar nossos pacientes. Estamos aqui diretamente com a doutora Northfield. A doutora Northfield é uma médica peruana que fala português e que é especializada em medicina da família. Ela fez a residência dela no UMass e sabe justamente com as suas necessidades da nossa população. E falando português, ela vai estar servindo a nossa comunidade melhor. Eu tenho algumas perguntas para fazer para a doutora e essas perguntas vão ajudar para clarear algumas coisas sobre a nossa cultura e sobre as nossas necessidades brasileiras. Doutora, quando um paciente deve procurar um médico? Eu recomendo que todos os pacientes de todas as cidades hagam uma visita a seu médico, pelo menos uma vez ao ano. Doutora, a senhora pode esclarecer para a nossa comunidade qual a diferença entre emergência e urgência? É uma pergunta muito difícil às vezes. Eu recomendo que os pacientes liguem para seu médico para fazer a diferença entre urgência e emergência. Se é algo que é uma emergência, tem que ir à sala de emergências rapidamente. Mas se é uma audiência que pode esperar, pode ir ver a sua médico nesse mesmo dia. Doutora, nós temos uma pergunta que toda a comunidade brasileira gostaria de saber. Nós, pela nossa cultura, procuramos sempre um médico especialista. Se precisamos de um ginecologista, vamos procurar uma médica ginecologista, um dermatologista. Então, nós gostaríamos de saber quando é que o paciente deve ou não procurar um especialista e se ele pode procurar um especialista por si só. Os pacientes devem ir visitar seu médico clínico geral. Este médico que vai dar aos pacientes algum advice, alguma recomendação para ver se eles precisam de ver um especialista. Mas, nesta clínica de Community Health Connections, nós brindamos na comunidade diferentes serviços de medicina preventiva e também vemos todas as classes de pacientes, de recém-nascidos, adultos, mulheres engravidadas, também atendemos partos e tudo isso. E podemos recomendar se você precisa de ir a um especialista. Então, se o paciente necessita de um especialista, ele não pode ir por si só. Ele tem que vir até a senhora para que a senhora possa fazer análise e daí encaminhar para o especialista. Está correto? Exatamente. Aqui nos Estados Unidos, o sistema de saúde é muito organizado. Todas as pessoas têm que ter um médico clínico geral. E esse médico que vai introduzir aos serviços especialistas se são precisados. Certo. Doutora, uma outra pergunta, que essa pergunta é algo que as mulheres gostam muito de saber. Toda mulher precisa de um ginecologista. Então, a senhora também faz todo o tratamento e atendimento ginecológico, correto? É certo. Mas também médicos clínicos geral, como médico de família, podem brindar serviços ginecológicos para mulheres também. E qual a idade, doutora, que a paciente deve começar, no caso, um adolescente, deve começar a fazer o seu exame ginecológico? Recomendado é fazer exámenes preventivos ginecológicos, começando nos 21 anos de idade. E a senhora, então, faz todo esse tipo de exame, atende a comunidade e faz parto também? A senhora acompanha a paciente até o hospital? Exatamente. Se brindamos, como digo, serviços médicos primários, assim é. E se pacientes têm alguma complicação durante o seu embarazo, durante a gestão de gravidade, elas são referidas a um médico obstetra, se eles precisam. Mais uma pergunta. E com relação ao atendimento pediátrico, a senhora também atende crianças? Exatamente. Também. No mesmo que adultos, eu vejo também crianças, desde o nascimento até que são mais grandes. É algo bom que pacientes podem ficar nesta prática sempre, não têm que mudar a outro médico depois, quando têm 21 anos. Agora, se as crianças precisam também de um atendimento por um especialista, por alguma coisa, também podemos referir-lhes para isso. Então, os homens também, os brasileiros, eles são muito bem-vindos ao atendimento da senhora? Exatamente. Eles também são bem-vindos aqui. Então, a doutora, ela atende, na realidade, como ela é especializada na medicina familiar, na medicina da família, ela atende a todos, de crianças a idosos. Correto, doutora? Assim é, Silvana. Então, todos os brasileiros são muito mais do que bem-vindos ao nosso centro. Estamos aqui para melhor servir a comunidade brasileira. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza